Super promoções Mercado Flor de Teresópolis Rede Quibarato na Beira Linha. Músculo bovino R$ 29,99, contra filé R$ 36,90, coxa e sobrecoxa sem dorso R$ 8,99, carré suíno R$ 14,99, pernil suíno R$ 16,99, salsicha pif-paf ou nobre R$ 7,99. Mercado Flor de Teresópolis Rede Quibarato na Beira Linha, Rua Beira Linha 820. Mercado Flor de Teresópolis Rede Quibarato na Beira Linha, Rua 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 Beira Linha.